Fala galera bem vindo a mais um vídeo no canal e galera o vídeo de hoje bem bem legal vou ensinar vocês a desbloquear um novo tema escondido no Windows né porque quem não sabe existe várias versões do Windows 10 11 é Fundacion Enterprise Ultimate enfim várias versões Educacion e cada um tem seus temas tá então a gente tem o nosso Windows 11 padrão e vou dar essa opção para vocês se vocês quiserem né ter um novo tema no Windows tá bom então bora para o vídeo aqui sem mais vídeos de logo vou ensinar vocês a desbloquear esse tema que é bem legal tá bom então primeiramente a gente vai clicar tela Windows mais R tá e a gente vai digitar aqui regedit tá bom vai abrir essa telinha aí regedit e nesse e nessa telinha aí a gente vai digitar eu vou botar aqui na descrição pra vocês tá vou botar na descrição pra vocês o caminho tá que você vai colocar aqui em cima tá vendo ó você vai colar esse caminho aí ó quem local machine software microsoft policy manage correntes device vai dar um enter tá quando cair em device você vai fazer o que você vai criar uma nova chave você vai vir com o botão direito novo chave tá então a gente tem uma chave aqui dentro padrão tá dentro dessa chave aqui a gente vai criar vai clicar com o botão direito ó fora fora desculpa fora você vai clicar aqui fora novo vai botar ó valor e w word 32 bits certo nesse nesse nome que aparece aqui no valor você vai colocar esse que eu vou deixar na descrição também para vocês tá bom aqui a gente vai modificar não a gente vai renomear e vamos colocar esse nome enablu do temes tá dentro desse enablu do temes a gente vai clicar duas vezes e vai colocar o valor um tá hexadecimal mesmo vai dar um ok é bem simples um vídeozinho rápido mas que você que tem muita gente que vai gostar então feito esse procedimento tá depois que você clicar aqui você vai botar o valor um você vai dar um ok e a gente vai reiniciar o pc e nós vamos ver o novo tema tá bom vou reiniciar o meu aqui para mostrar para vocês como é que ficou então galera depois de reiniciar aqui voltando para a tela já percebe você tá vendo que já apareceu um novo tema aqui ó vai ser uma ave aqui e ele vai abaixando esse tema com o tempo você vai percebendo que vai aparecendo mas se você já vier aqui em personalizar temas temas você já percebe isso aqui ó esse tema que não tinha e assim por diante ele vai baixando e vai aparecer novas imagens para você entender entendeu assim bem simples bem legal mas tá mas para a pessoa não ficar presa naquelas fotos ou queira mudar beleza galera então esse vídeozinho aí foi mais que atendendo um pedido de um cliente que queria mudar sua tela suas imagens né mas existe várias imagens aí que você pode baixar gratuitamente mas é uma opção que você tem de diferenciar seu índio beleza isso aí foi o vídeo de hoje galera não esquece daquele lá e compartilhar faça os pedidos que eu faço um vídeo para vocês e até o próximo e fui